Olá, tudo bem com vocês? Eu sou André Pontes do site Coluna da TV. Sejam bem-vindos ao nosso canal, é sempre um prazer falar com vocês diariamente aqui em nossos vídeos. Bom gente, no vídeo de hoje a Tânia Macedo, a médio paranormal que você já conhece aqui do canal, que sempre nos traz informações do mundo espiritual, ela fez previsões a respeito do Mourão, que é o vice-presidente do Brasil. Ele vai assumir o poder, ele vai assumir o lugar do Bolsonaro, o que vai acontecer com ele? Pois bem, a Tânia Macedo, em uma previsão exclusiva que você só vê aqui no canal, não vai ver em nenhum outro lugar, vai nos contar o que acontece com o vice-presidente do Brasil, ou melhor, o que vai acontecer, né? Vamos ouvir o que a Tânia Macedo tem para dizer. Pode falar, Tânia. Olá, André, pessoal do seu canal, meu muito bom dia. Eu queria falar o seguinte, estão me perguntando demais a respeito de Mourão. Se ele vai continuar, se vai ter o impeachment, se vai ter, se ele vai substituir o presidente, eu informo que ele continuará como vice-presidente até o final do mandato. As pessoas estão, assim, super preocupadas com isso, se ele vai assumir. Não, não haverá a substituição do presidente. Ele, com tudo isso que está acontecendo, ainda continuará o seu mandato até o final. E Mourão continuará também na sua cadeira de vice-presidente até o final do mandato do presidente. Tá aí, gente, então vocês conferiram, né, as previsões da Tânia Macedo, da médio paranormal Tânia Macedo. Ela falou o seguinte, que Mourão, vice-presidente do Brasil, não vai acontecer nada. Ele vai continuar onde ele está como vice-presidente do Brasil. Não vai assumir o lugar do Bolsonaro, não vai se tornar o presidente do Brasil. Vai continuar como está. Foi o que disse a Tânia Macedo aí nas suas previsões. Então é isso, todo mundo que pediu queria saber o que aconteceria com ele, se ele iria assumir a presidência do Brasil. Não vai assumir, vai continuar como vice-presidente da República até o final. É isso, gente, fico por aqui. Meu Instagram é esse que está na tela, arrobaandreponte. Segue lá, acesse nosso site colunadatv.com. Curta a página do Coluna da TV no Facebook, tem informações novas para vocês todos os dias. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho para sempre receber notificações quando eu postar um novo vídeo e você não perder nada. Até o próximo vídeo. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou André Pontes, do site Coluna da TV. Sejam bem-vindos ao nosso canal, é sempre um prazer falar com vocês. Bom, gente, no vídeo de hoje, a sensitiva Tânia Macedo, a médio paranormal, aliás, Tânia Macedo, ela vai nos contar como vai ficar essa questão aí, porque muitos lugares do Brasil, a partir de ontem, já começaram a abrir algumas áreas comerciais, liberaram muita coisa. Então ela vai explicar como que vai ficar isso, qual que é a previsão dela em relação a isso, o que vai acontecer agora. Vamos ouvir o que a Tânia tem para dizer. Oi, Tânia, tudo bem? Pode falar. Quais são as suas informações aí a respeito dessa parte do Brasil? Olá, André, olá ao pessoal do canal. Hoje eu vim para fazer um alerta em relação a esse mês de junho. Eu preciso falar sobre esse relaxamento, essa folga, as pessoas indo para a rua. Aviso que até o final do ano vai ser assim. Solta, prende. Afirmo que é apenas um leve relaxamento e depois haverá necessidade de voltar atrás e prender novamente. Não será descartado mais casos de contágio por causa dessa liberação. Eu peço cuidado, pois haverá risco enorme de contágio. Todas as regras deverão continuar e as condições propostas de distanciamento e higienização deverão ser seguidas. Será muito importante. Vamos fazer a nossa parte, pessoal. Não vamos sentir que já estamos voltando à vida normal. Pois eu afirmo aqui, por isso meu alerta para todos, que haverá a segunda onda desse contágio. Uma provável segunda onda no mês de julho, voltando ao confinamento novamente. Então, o confinamento voltará em julho e será no Brasil e no mundo todo. Isso tudo é algo que temos que ter cuidado conosco e com os outros também. Se cuidem, reforcem sua imunidade, porque algo é algo que estará acontecendo. Isso era muito, muitas pessoas se contaminando. Então, é isso. Em julho, retornaremos ao confinamento pelo alto índice, índice de infectados devido a esse relaxamento. Tá aí, então vocês conferiram as previsões da Tânia Macedo. A gente não está livre, não vai continuar livre. Vai ter esse novo isolamento social, novo confinamento, porque vai ter um novo número alto de pessoas infectadas. Não só no Brasil, mas no mundo isso vai acontecer. Quando a gente está achando que vai voltar ao normal, a Tânia falou, digamos assim, que vai voltar a estacar zero, como estava antes, como tudo começou. Infelizmente, são essas previsões. A Tânia Macedo não pode mentir, nem eu. A gente está aqui para passar o que realmente tem de acontecer, né, gente, nas previsões dela. Então, é isso. Eu fico por aqui. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ativa o sininho para sempre receber notificações quando eu postar um novo vídeo. Acesse o nosso site, colunadatv.com. Curta a página do Coluna da TV no Facebook, que tem informações novas para vocês todos os dias, tá bom? Meu Instagram é esse que está na tela. E é isso. Segue lá, tá bom, gente? É isso. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou André Pontes, do site Coluna da TV. Sejam bem-vindos ao canal. É sempre um prazer falar com vocês diariamente aqui em nossos vídeos. Bom, gente, no vídeo de hoje falaremos sobre previsões, que é o assunto que o pessoal mais gosta aqui no canal. E a médio paranormal, a Tânia Macedo, ela nos falará a partir de agora a respeito de Bolsonaro, né, o que vai acontecer com ele e com os filhos dele. É uma previsão bem impactante. E ouçam aí, gente. Vamos acompanhar o que a Tânia Macedo tem para dizer. Estão me perguntando se o presidente vai sofrer alguma ameaça, se vai ter algum assassinato, alguma coisa assim. Não. O presidente não vai sofrer nada. A única coisa que está, assim, tem que ter um alerta é a respeito de um dos filhos dele, que poderá sofrer um atentado. A família deverá tomar bastante cuidado com um dos filhos dele, que estão planejando um atentado ou então provocar algum acidente para esse filho dele. Tá aí, então, vocês conferiram, né? Quanto ao Bolsonaro, não vai acontecer nada com ele. Tá tudo bem? Obrigado. Agora, quanto a um dos filhos dele, tem alguém ou várias pessoas planejando um atentado contra um dos filhos de Bolsonaro. Então, fica a dica, fica o alerta, né? Vão ficar atentos, vão ficar espertos aí para nada acontecer. Tá? Então, é isso, gente. Então, foram as previsões da Médio Paranormal Tânia Macedo. Fico por aqui. Meu Instagram é esse que está na tela, Roma André Ponte. Segue lá. Acesse o nosso site, colunadatv.com. Curta a página do Coluna da TV no Facebook, que tem informações novas todos os dias para vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho. É fácil, ó. Só clicar aqui em inscrever e ativar o sininho, que aí você não perde nenhum vídeo, não perde nada que a gente posta aqui no canal, tá bom? Eu fico por aqui. Um beijo para vocês. Muita luz no seu caminho. E até o próximo vídeo.